Tem início nesse momento a Cavalgada da Festa do Feijão 2024 É por aqui o Ademir Brandão, sempre participando das Cavalgadas É uma promoção do Rotary Club com o Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Lagoa Formosa Os Cavaleiros e Amazonas já se dirigindo agora para o percurso rural Depois eles vão até o sítio Cuchilo Manso, onde será sendo servido o almoço Um grande número de Cavaleiros e Amazonas estão presentes aqui no Bola Cheia Local da concentração desde as 8 da manhã, nesse domingo, dia 21 de abril Para o café da manhã e também para a organização dos braceletes E a saída para a Cavalgada da Festa do Feijão em parceria com o Rotary Club de Lagoa Formosa Uma realização do Sindicato dos Produtores Rurais E do Sindicato dos Produtores Rurais Está aí o Zaria? Tudo bem, Zaria? Participando da Cavalgada do Rotary Club, do Sindicato dos Produtores Rurais Isso, vamos passear e contribuir Aí o Maico também O Nelson Carlos Tudo bem, Nelson? Esse controlo aí é para quê? Para te controlar? Bebe com controle, sua mulher, bebe com controle, amor Está aí então Cavaleiros e Amazonas participando E o Cavaleiro e Mirim participando da Cavalgada da Festa do Feijão 2024 Uma realização do Rotary Club de Lagoa Formosa e do Sindicato dos Produtores Rurais Acontecendo neste domingo, dia 21 de abril Aqui na cidade de Lagoa Formosa A Cavalgada da Festa do Feijão Que é uma parceria do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade Com o Rotary Club O presidente do Rotary, o Jair Ele vai falar sobre essa cavalgada Que além de muita diversão Traz outros benefícios para a sociedade lagoense Jair, ó Anderlei, bom dia Bom dia a todos os ouvintes É com grande prazer que a gente está aqui novamente Fazendo essa belíssima Cavalgada Que acontece todo ano Em parceria aí, Rotary e o Sindicato Rural Sabendo que aí toda a renda É para os mais favorecidos da cidade de Lagoa Formosa Então assim, a gente fica muito feliz de ver a casa cheia Cheia de participantes Muitos cavaleiros, muitos Amazonas, muitos amigos Enfim, o pessoal recebeu o nosso convite E graças a Deus a casa está cheia Agradeço de coração por vocês aí Estão dando espaço para a gente poder elaborar os nossos trabalhos E fazer Lagoa Formosa uma cidade diferente Jair, já é tradicional essa realização da Cavalgada do Rotary Da Festa do Feijão Esse benefício Toda a renda que é adquirida aqui Ela é revertida para as pessoas, os moradores, habitantes Menos favorecidos da cidade de Lagoa Formosa Isso é louvável Conta aí pra gente Esse ano a Cavalgada está saindo aqui do Clube Bola Cheia Deixando lá o parque de exposições Aqui a Cavalgada está saindo daqui a pouco E os cavaleiros e as Amazonas vão passear por algumas estradas rurais aqui E depois ainda tem a chegada e o almoço lá no Cuchilo Manso Positivo, Roderley É isso daí A gente tem essa parceria aí Já com os sindicatos há vários anos Uma coisa que deu certo E sempre vai retabilizando Cada ano que passa Vai melhorando mais um pouco E é isso aí que você falou A renda é toda revertida Para as entidades de Lagoa Formosa Esse ano um pouco diferente A gente saindo aqui do Bola Cheia Um destino ao Cuchilo Manso Um trajeto bem rural Com diversidades na estrada Com vendas de picadinhos Cervejas geladas E frejadas geladas Enfim Tudo que é de uma boa cavalgada A gente está fazendo Então eu agradeço aí pelo espaço Mais uma vez Do pessoal ter ouvido o nosso pedido E está aí hoje Graças a Deus Com a caixa cheia Conforme todo mundo está vendo Muito obrigado a você Obrigado ao pessoal da Lagoa Formosa Região Obrigado aos rotarianos E também ao pessoal do sindicato Obrigado Jair Nós podemos notar A chegada de Vamos até mostrar aqui A chegada de muitos cavaleiros Amazonas Muita gente chegando aqui No estacionamento Olha aí Muitos cavaleiros chegando E a expectativa realmente Se concretizou Muita gente para participar da cavalgada Graças a Deus A gente tem só a agradecer Agradecer a todos os cavaleiros Amazonas Nosso pessoal Agradecer a vocês Se não fossem vocês também A gente não estaria Fazendo essa belíssima cavalgada Eu que agradeço Mais uma vez Por o espaço E que todos tenham aí Um bom dia Uma boa cavalgada E um bom final de semana E um bom dia E um bom dia